Começou já! Troca de prato, comece só pra ficar bonita! Depois que eu vou comer! Olha, já beijou! Estamos aqui no Cristo! Vamos pegar o trenzinho. Então, nosso bondinho é às 10h20. Música A subida do trenzinho são 20 minutos São 700 metros de altura E o Cristo são 30 metros Ai, tá gravando! O que vocês acharam aí? Um macaquinho Um macaquinho? Comendo bananhas! Ai, que bonitinho! Não! Música Música Estamos aqui no Cristo Tentando tirar uma foto sem ninguém aparecer Mas é impossível! Então, o Cristo... Onde vocês estão suando? Atenção aí pessoal! Rotatividade na escada! Não esqueçam que o uso dela é público! Sem monopólio! Sem monopólio! Por gentileza! Música É porque hoje minhas pernas não estão colaborando! Quando eu estou colaborando, as minhas pernas não estão colaborando! Ah, então as suas pernas têm vida própria! É! Outra vida! Música Acabamos de chegar no Rio e achamos que uma bala perdida! Foi assim, a gente chegou na área preta, né? Aí a gente ficou sentada no banco Aí tinha uma bala fechadinha na embalagem caída no chão Aí a gente pegou! Música Música Estamos chegando na... estamos chegando... Estamos chegando na... Estamos chegando na... Não, não, não... Estamos chegando... Estamos chegando... Onde? Na... na pedra de... onde? Na pedra do arcoador Na pedra do arcoador É... na pedra do arcoador Música Uma caminhadinha super de boa para vir aqui na pedra Música Tem muitos gatinhos aqui no arcoador Música 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 Perguntei para o cara ali atrás onde que era o metrô Será reto? Porque aqui eu estou numa encruzilhada aqui E eu não sei para onde que eu vou E o cara... eu falei... eu posso ir reto ele? Sim, pode ser! Música Agora é uma musiquinha, ó Cadê a musiquinha? Vai confirmar? É... Agora, ó Música Agora... Cadê o bilhete? O bilhete vai sair aqui Música Música Deu tudo certo na entrevista Depois eu faço um vídeo detalhando Dando informações direitinho Como foi o processo desde o início Então é isso Agora eu vou voltar para o hotel E ver o que eu vou fazer com o resto do meu dia E meu voo é mais tarde Música 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 Música